Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh E Jesus vem da multidão, se assentou no monte, começou a pregar e dizer Bem-aventurados que tem fome, sede, sede, sede de justiça Porque eles serão fartos Não posso ficar calado Não posso ficar de mãos agradados Com dados, votos comprados Cartas marcadas, profetas calados As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja Bem-aventurados que têm sede de justiça Eu tenho sede de justiça, sede de justiça Sacio minha sede, Senhor Eu tenho sede de justiça, sede de justiça Sacio minha sede, Senhor Eu tenho sede de justiça, sede de justiça Sacio minha sede, Senhor Eu tenho sede de justiça Sede de justiça Sacio minha sede, Senhor Não posso ficar calado Não posso ficar de mãos atadas Com tantos votos comprados Cartas marcadas Profetas calados As portas do inferno Não vão prevalecer Vão pra igreja Não, não Bem-aventurados que têm sede Sede de justiça Eu tenho sede de justiça Sede de justiça Sacio minha sede, Senhor Eu tenho sede de justiça Sede de justiça Sacio minha sede, Senhor Eu tenho sede Tenho sede, é Sacio minha sede, Senhor Eu tenho sede de justiça, sede de justiça Só se minha sede, Senhor Eu tenho sede, sede de justiça Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça Vais sois o sal da terra e a luz desse mundo Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai Esse povo que Deus está levantando É um povo que vai transformar Que vai transformar É um povo que vem para restaurar Para acabar com a corrupção Com as cartas marcadas Com os votos comprados Esse povo não é comprometido com o sistema Não é profeta de meia boca Não é profeta calado Mas é um profeta que não tem compromisso com ninguém Tem um compromisso com Deus E diz assim, diz o Senhor E aí Mas é a minha fé, Senhor É É Tenho cedo Eu tenho sede, sede, sede Se a minha sede, Senhor, eu tenho sede Eu tenho sede Eu tenho sede, tenho sede Tenho cedo, tenho sede Tenho cedo, tenho sede Tenho cedo, tenho sede Oh, eu sou cedo, Senhor Se a minha sede, Senhor, eu tenho sede Eu tenho sede, sede Tenho cedo, tenho sede Se a minha sede, Senhor, eu tenho sede Tenho sede Se a minha sede, Senhor Tenho sede de justiça Sede de justiça Se a minha sede, Senhor Onde estão os cedentos? Onde estão os cedentos? Onde estão os cedentos? Eu tenho sede, Senhor, eu tenho sede Oh, oh, oh